Olá, em relação à reforma tributária que está acontecendo no Brasil, acredito que seja importante a gente compartilhar a informação de que o setor de serviços, que é o que mais emprega no Brasil e é, de fato, o futuro dos empregos e da economia, está sendo deixado de lado. A reforma tributária do Brasil está sendo feita, como eles mesmos dizem, à luz da indústria e do nosso comércio. Porém, os problemas da indústria, eles não são em função da área de serviços. A indústria brasileira, assim como a indústria do mundo, ela vem se transformando em relação a toda a sociedade porque os serviços vêm crescendo. A própria indústria vem se robotizando e vem se transformando a ponto de não ter mais mão de obra trabalhando na indústria de forma relevante, como já foi no passado. O volume de empregos, os grandes negócios estão em serviços. O que mais cresce na indústria brasileira, segundo a própria CNI, são os serviços industriais. Serviços, que é o serviço de logística. E isso tudo precisa ser colocado em um único momento de discussão porque hoje está se deslocando todos os impostos para o setor de serviços para que o setor de serviços possa absorver repassando para o seu cliente. Só que os clientes, a própria indústria e o comércio não aceitam receber os impostos adicionais que vão se deslocar para o setor de serviços. Então nós iniciamos a nossa participação contundente mostrando que é inviável jogar todo o custo da indústria e do comércio para serviços, acreditando que o mercado vai absorver esses serviços de uma forma tranquila. Isso realmente encontra as leis da economia, as leis da natureza, as leis da razão. Estamos trabalhando de forma articulada para que a gente consiga levar o ministro Paulo Guedes, FENAINF, que representa as empresas de tecnologia, FENINFRA, que representa as empresas de infraestrutura, de telecomunicações e internet, o pessoal da NTC Logística, que representa o caminhoneiro, que é como eles dizem, os serviços de transporte rodoviário, e o pessoal do SEBRAS, dos empregos de portaria, vigilância, limpeza. Ou seja, esses quatro segmentos juntos, temos TI pela FENAINF, que garante as empresas de tecnologia, o transporte de caminhão, que transporta do agronegócio, absolutamente tudo, o pessoal que representa a internet. Ou seja, os principais setores representativos mostram que é desastrosa a situação atual da reforma tributária. Estamos trabalhando juntos para mostrar para o ministro Paulo Guedes que dessa forma não será possível. Muito obrigado.